Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo sobre livros áudio. Já alguma vez ouviram? Eu conheci a realidade dos livros áudio há cerca de dois anos. Anteriormente pensava que era uma coisa que era para pessoas que tinham problemas de vista, que era uma maneira de poderem continuar a ler, até que realmente decidi que vou experimentar. Afinal, cada vez existem mais livros áudios, cada vez existem mais plataformas para as pessoas ouvirem livros áudios, cada vez há mais livros a serem transformados em áudio. Por que não experimentar? Experimentei. Tive cuidado inicialmente em procurar livros que fossem de fácil leitura, até porque é muito mais fácil em arranjar e encontrar livros áudio em inglês do que em português. Em português não tenho a ouvir nenhum, de certeza que há, se calhar se procurasse na biblioteca e assistiam, mas aqueles que eu tenho ouvido têm sido sempre em inglês. Portanto, a primeira coisa que eu procurei foi encontrar livros que tivessem uma linguagem simples. Eu já tinha alguma vontade com o inglês através das séries de televisão e dos filmes, que muitas vezes já ouvia e via sem legendas, mas um livro, a linguagem num livro é sempre diferente de uma linguagem corrente. Por isso, decidi arranjar uma série, no meu caso, foi uma série que eu procurei, de livros que fossem fáceis ou que fossem, para se calhar, para um público mais jovem e de não ter uma linguagem tão literária. Aquilo que eu escolhi foi o Dresden Files, do Jim Butcher. São livros de fantasia, fantasia urbana, e foi por aí que comecei. Logo no primeiro livro, gostei imenso da experiência, porque a pessoa escolhida para fazer a narração do livro tinha uma excelente dicção, dava vida à história, que é uma coisa que é muito importante quando se está a ouvir uma história. E como a história é contada na primeira pessoa, parece que sentimos muito mais a história do que quando... até mesmo do que ler, porque estes foram... esta série do Dresden Files, eu nunca li nenhum livro físico ou em formato digital. todos os livros que li, já foram sete, que é uma série que tem 16 livros, eu já ouvi sete deles, foram sempre em versão áudio. E nem sei se... depois de experienciar tantos em formato áudio, nem sei se conseguiria passar para o formato de leitura normal. Vou dizer só o nome dos livros que li. Portanto, o primeiro livro é o Stormfront, o segundo, Full Moon, o terceiro, Grave Peril, o quarto, Summer Night, o quinto, Dead Masks, o sexto, Blood Rite, e o sétimo, Dead Beat. São livros, como eu estava a dizer há pouco, são livros pequenos. São livros com uma fluidez muito rápida e o narrador era 5 estrelas. Entretanto, decidi pegar em livros, começar a tornar a coisa um bocadinho mais difícil, mas não muito difícil. Continuei com livros para crianças e a segunda série que comecei a ouvir foi Os Reinos do Norte, de Philip Pullman, que é o primeiro livro de uma trilogia. Que é a trilogia His Dark Materials. Esta é a minha cópia. Eu já conhecia o livro em português, o primeiro, e a versão que encontrei de áudio era dramatizada. Ou seja, tínhamos atores a fazer várias vozes. Parecia que estava a ver um filme sem imagens. Literalmente, foi aquilo que senti com este livro. Depois comecei A Series of Unfortunate Events, do Lemony Snicked, e ouvi os dois primeiros livros. The Bad Beginning e The Reptile Room. Como são livros infantil juvenis, o inglês é fácil, tem bastante ação, são fáceis de acompanhar. Depois comecei a ler, a ouvir. E aí a experiência já não é tão boa, mas tem a ver sempre com o narrador da história, com a pessoa que está a contar a história. A série chama-se In Death, que é da J.D. Robb. Existem publicados alguns em Portugal, pela SIDA de Emergência, que são uma migalha em relação à série, porque a série já tem mais de 40 livros em Portugal, que estão para aí 10 publicados. Eu ouvi os três primeiros livros, Naked in Dead, Glory in Dead, e Immortal in Dead. O que é que eu não gostei muito neste, é que uma das personagens, supostamente, tem herança irlandesa, e a narradora tentava fazer um bocadinho de sotaque, que eu acho que neste caso era um bocado desnecessário. Depois li mais três séries, ou melhor, comecei. Uma delas é The Sherlyn Canyon, que é, a série chama-se Chronicles of Nick, e o primeiro livro chama-se Infinity. Gostei imenso, os livros dela normalmente estão repletos de ação, portanto, é uma coisa que é fácil de estar a ouvir e acompanhar. Não continuei a série porque ela está ligada à outra série que a autora escreveu e tem spoilers. Por isso eu achei que era melhor voltar primeiro à série inicial e só depois continuar a ouvir esta ou a ler. Foi a única maneira que eu consegui de acabar o livro The Bourne Identity, da série Jason Bourne, que é escrita pelo Robert Ludlum. Provavelmente conhecem o Jason Bourne dos filmes, que são protagonizados pelo Matt Damon, na personagem de Jason Bourne, que é um gente que perdeu a memória. Eu gostei... O livro é muito mais completo e é muito melhor que o filme, que o primeiro. Os outros acho que não vi ainda. mas a escrita... Houve uma altura em que estava a enrolar e eu só consegui ultrapassar ali o meio do livro com a ajuda da versão áudio porque devia estar a fazer outras coisas enquanto estava a ouvir. Li ainda mais um thriller que é escrito pela Catherine Coulter que é... A série chama-se FBI Thrillers e o primeiro chama-se The Cove. Pronto, são livros antigos de... É um thriller antigo. Penso que foi escrito nos anos 80, eu não tenho a certeza. Percebe-se que aquilo já não está muito... Aquilo que é escrito hoje e não é a realidade que nós estamos habituados das séries e do... Portanto, está um bocadinho exatado, pelo menos este primeiro livro, mas gostei muito e houve partes em que ao ouvir parecia-me que estava dentro de um filme do Hitchcock. Portanto, a sensação até foi muito interessante. Ainda não voltei a pegar em nada da autora, mas está planeado para o futuro voltar a ouvir alguma coisa dela. Depois, no final do ano passado, meti-me na aventura de ouvir O Senhor dos Anéis e como podem imaginar, se O Senhor dos Anéis já é um livro... Portanto, três livros gigantes em versão áudio são horas e horas e horas e horas e horas a ouvir a história. Se eu já gostava e gosto bastante do Senhor dos Anéis, tanto dos filmes como livros, ainda fiquei mais fã. Foi a primeira vez que tive contacto com a versão inglesa e gostei muito mais do que a versão portuguesa. Eu depois irei fazer outro vídeo sobre a minha paixão pelo Senhor dos Anéis, mas isso fica para outra altura. Posso dizer-vos que são perto de 50 horas de áudio e entre o ano passado e este ano já ouvi duas vezes. Portanto, é mesmo amor. Ouvi também o primeiro livro da série The Dark Tower porque eu não sabia que The Dark Tower que é escrita pelo Stephen King é uma série de fantasia escrita por Stephen King e como vocês já sabem a Stephen King também sou outra apaixonada pelo trabalho dele e foi uma maneira de eu saber se realmente a série era para mim ou se eu achava que não ia gostar daquilo. O primeiro livro chama-se The Gunslinger e sim, gostei imenso de ouvir. O que é que eu aprendi com os livros de áudio? Aprendi uma coisa que se calhar me tinha dado mais jeito a uma série de anos atrás aprendi que o meu método ou o meu melhor método de aprendizagem é através da escuta portanto eu conseguia estar nas aulas a desenhar e a ouvir o professor e apanhava tudo o que implicava quando estava em casa a estudar tinha que releer algumas coisas nos livros mas a matéria já lá estava que é uma coisa que é 5 estrelas mas que só me apercebi depois de a não estar na escola depois de a não precisar nada disso porque é que muitas vezes eu digo que estou a trabalhar sendo que o meu trabalho é é desenhar e fazer gráficos porque sou designer e ilustradora por conta própria porque é que muitas vezes eu digo que prefiro estar a ouvir um livro o áudio do que estar por exemplo a ouvir música a ver uma série a ver um filme ou até a ver vídeos no youtube que são coisas que muitas vezes consigo estar a fazer enquanto estou a trabalhar mas porquê que eu prefiro os livros de áudio porque por já não tenho que estar sempre a mudar não tenho que estar a interromper o que estou a fazer para agora vou mudar de vídeo agora não me peço a ouvir esta música é mas espera espera que eu venho mesmo esta parte do filme portanto vou parar e ficar a ver fixe passaram 30 minutos e eu não fiz nada pronto com o livro áudio consigo estar mais concentrada naquilo que estou a fazer e ao mesmo tempo estou a ler fantástico a sério muito bom se isto é para qualquer pessoa definitivamente não nem todas as pessoas podem estar a trabalhar e estar a ouvir um livro nem todas as pessoas podem estar a estudar ou whatever estar a fazer alguma coisa e estar a ouvir outra ao mesmo tempo com a atenção necessária para conseguir apanhar a história e estar a fazer outra coisa ao mesmo tempo a mim ajuda-me a estar mais focada no que estou a fazer enquanto estou a ouvir alguma coisa porque muitas vezes se estiver em silêncio distrai-me agora vou ver o facebook agora vou ver isto vou ver aquilo e passa-se um dia de trabalho e o trabalho foi muito reduzido porque passei mais tempo a ver outras coisas se nunca experimentaram livros de áudio é a minha aquilo que vos recomendo é primeiro começar com livros que saibam que sejam ao vosso nível de inglês porque nem todos os livros são assim tão fáceis não começam por 50 horas de Senhor dos Anéis por mais que gostem da obra comecem por uma obra que seja mais mais pequena e com o inglês mais mais normal ou mais diário e com conceitos que não sejam por exemplo não vão ler uma uma distopia que tem conceitos completamente diferentes e que vocês nos primeiros 5 capítulos estão a apanhar completamente bonés porque não estão a perceber nada do que é que se está a passar tenham atenção muito fácil a vossa escolha ou então podem sempre ouvir um livro que vocês já conheçam a história por exemplo o livro do Harry Potter também existe em versão áudio se é uma coisa que vocês já conhecem é mais fácil de começar a entrar no ritmo e perceberem se é uma coisa que é para vocês ou não outra maneira de experimentarem é por exemplo se têm tarefas em casa passar a ferro limpar o pó lavar a loiça têm o tempo que vão para o trabalho ou que vão para a escola e que podem também experimentar para ouvir se fazem desporto é que não seja coletivo e que não precisa de estar em atenção a outras pessoas se vão correr ou qualquer coisa assim ou ao ginásio é uma ótima altura para experimentar livros áudio já experimentaram ouvir livros áudio não experimentaram quais são os vossos receios ou acham que não é para vocês que não têm tempo que não é a vossa praia digam-me nos comentários e partilhem a vossa experiência comigo até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau